O governo federal aprovou nesse mês a retomada dos cruzeiros no Brasil. Cidades aqui da região já começam os preparativos para receber os transatlânticos. Sabe aqueles navios grandes, bonitos, né? O pessoal que vem de fora passeando, curtindo e chegam também em Itajaí. Balneário Camboriú já tem mais de 20 escalas confirmadas e tem reportagem sobre esse assunto. Eles vão voltar. Os transatlânticos estão sendo confirmados para a temporada de cruzeiros 2021-2022 no Brasil. Cancelados por causa da pandemia desde março do ano passado, neste mês o governo federal autorizou a retomada desse tipo de operação no país. Apesar da medida, ainda está sendo aguardada a portaria da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com os protocolos de saúde e segurança para evitar o contágio da Covid-19. A volta dos cruzeiros deve movimentar R$ 2,5 bilhões para a economia e gerar cerca de 35 mil empregos. Cidades que recebem os cruzeiros, como Porto Belo, Itajaí e Balneário Camboriú, já se preparam para atender as escalas. E há uma expectativa de que essa temporada surpreenda pelo número de passageiros. Recebemos o selo Safe Travel, que é um selo de destino seguro. Então, temos aqui na cidade, sim, um destino seguro para turistas, assim como para moradores, que é importante frisar isso. Fizemos melhorias no pier, trocamos toda a parte dos corrimões, que estava muito feia, ele será pintado. Temos a parte lá que agora é fechada e será aberta para receber esses navios de cruzeira, esses passageiros. Temos também os flutuantes que foram trocados, assim como as melhorias no entorno. O atracadouro da Barra Sul, em Balneário Camboriú, também deve ficar movimentado. A partir do dia 16 de novembro, está prevista a chegada do primeiro navio de uma das maiores companhias de cruzeiros que operam no país. A expectativa é receber mais transatlânticos e passageiros que a última temporada. Por enquanto, Balneário Camboriú está com 23 escalas, este número podendo aumentar. Balneário Camboriú, no cenário nacional, é uma das cidades preferidas pelos turistas que viajam e também pelos cruzeiristas. E a cidade está pronta com todos os seus atrativos, seus restaurantes, o seu comércio para receber os turistas. Tanto que venham pelos cruzeiros marítimos, como outras opções também. Eu tenho certeza que será uma das melhores desde 2017, quando Balneário Camboriú começou a receber esses passageiros de cruzeiros. Então, nós acreditamos que o número de pessoas pode chegar até quase 100 mil pessoas. Aqui na região do litoral norte de Santa Catarina, apenas Itajaí está autorizada a ter embarque e desembarque de navios transatlânticos. E uma empresa, uma companhia italiana, já confirmou escalas para a cidade. Toda semana, o navio vai levar e trazer passageiros aqui. Essa escala deve começar no dia 14 de dezembro e vai até 14 de março. O roteiro passa pelo Brasil, Argentina e Uruguai. Só que apesar da companhia de cruzeiros confirmar essa escala internacional, as escalas fora do Brasil ainda não estão autorizadas. O governo federal ainda precisa abrir fronteiras com Argentina e Uruguai. Além disso, a Anvisa também precisa definir os protocolos sanitários. Por enquanto, as agências de viagens estão oferecendo os pacotes, mas a autorização para os cruzeiros não saiu. Essa situação está causando insegurança dentro da Secretaria de Turismo de Itajaí, que aguarda uma decisão. Recentemente, o governo federal emitiu uma nota liberando a operação na costa brasileira. Porém, a cidade de Itajaí, além de atender as rotas nacionais, também atende as rotas internacionais com os países vizinhos do Mercosul, fazendo com que as operadoras precisem das autorizações nacionais e internacionais. Para isso, a CLIA, que é a Associação Mundial dos Cruzeiros Marítimos, está à frente dessas tratativas. Estamos em contato diário com a CLIA, atualizando as informações e, como cidade, estamos planejados e prontos para operar as 32 escalas previstas. Nesta agência de viagens que fica em Itajaí, a procura pelos cruzeiros está surpreendendo. Sem dúvida, o nosso setor foi um dos mais prejudicados durante a pandemia, porque realmente as viagens foram canceladas, não só marítimas, como as outras. Então, com esse retorno do próprio aquecimento da economia, da possibilidade das pessoas saírem, sem muitos protocolos, fez com que o aumento da procura também por viagens marítimas foi muito grande e já foram feitas vendas para essas viagens. E agora, com essa liberação, a procura está sendo cada vez maior.